No último dia 4 de dezembro, Campinas recebeu o primeiro seminário SP Export. O evento foi realizado pela Investe São Paulo com o intuito de estimular as exportações de produtos e serviços de Campinas e região. O seminário contou com a presença das empresas filhas da Unicamp, Tendere, Cybox Tecnologia, DPR Engenharia e Strategy Manager. As startups puderam, além de oferecer as tecnologias desenvolvidas por elas, tirar dúvidas de empresários que buscam investir em mercados no exterior. Para a gente está sendo uma super oportunidade. A gente nunca tinha pensado inicialmente em exportar. A gente descobriu que o nosso produto tem um super potencial. A gente foi um dos selecionados dentro de mais de 100 empresas de startups. Foram só 5 selecionadas e uma foi justamente a gente. E o que é legal é que a gente percebeu que há um mercado a ser explorado pelo nosso produto fora do país. As startups normalmente possuem pouca possibilidade e pouco acesso a esse mercado. E muitas startups oferecem produtos que podem aumentar a pauta de produtos de tecnologia exportados. Então um evento desse é bastante interessante. As autoridades presentes no evento confirmaram a importância de se unir esforços para aumentar as exportações. E as startups participantes podem contribuir positivamente com essa questão. Me surpreendeu o profissionalismo e o domínio que cada empresa tem sobre suas soluções que foram trazidas para cá. Então eu fiquei extremamente confortável de saber que elas vão aproveitar ao máximo esse ambiente de negócios que a gente proporcionou. Empresas de pequeno e médio porte interessadas em exportar. E as startups aqui oferecendo soluções e também, claro, vão pinçar aqui algumas ideias para desenvolver novos produtos. Com a agilidade que só as startups têm. Hoje é um piloto que a gente está fazendo em termos de envolvimento das startups. Nós teremos mais outros seminários como esse que serão itinerantes, vão rodar várias regiões do estado. E nós sempre vamos buscar que startups estejam envolvidas. Porque de uma solução, de uma startup, depende a exportação do estado de São Paulo. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, confirma que o aumento das exportações pode ser uma boa saída para reverter os efeitos da crise econômica. É um momento difícil, né? É um momento em que o Brasil passa por uma chamada estagna inflação. O que é a estagna inflação? É a falta de crescimento com a inflação. Isso torna as coisas muito complicadas. Porém, com a nossa moeda desvalorizada perante o dólar, nós temos uma condição de acesso ao mercado externo com mais facilidade, com mais competitividade. O primeiro seminário, o SP Export, também marcou o lançamento do Poupa Tempo do Exportador. O espaço ofereceu as presentes consultorias nos temas capacitação de empresas, adequação de produtos, ações de promoção comercial, inteligência comercial e financiamento. O visto, vamos lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto